Welcome to my house, play that music too loud, show me what you do now, we don't have to go out Oi gente, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, quase que um spoiler, tá? Não decidindo se eu vou usar essa roupa O vídeo de hoje é make, cabelo e look para o Réveillon 2017 Tá? 2017 para 2018 Aqui só dá pra ver a alça da roupa, graças a Deus, pra não mostrar pra vocês logo de cara E vocês devem estar se perguntando, gente, que cabelo é esse? Já se não vai secar esse cabelo, vai fazer um blog? Não, minha gente, no final vocês vão ver que o look vai ser cabelo molhado Tá muito na moda, ainda mais se o Réveillon for na praia, aí mesmo que super combina A minha única facilidade aqui no momento é que eu já tô com cílios, alongamento de cílios Então a única coisa que eu não vou precisar usar nesse momento é os cílios Mas por isso eu vou mostrar pra vocês como que eu vou preparar o cabelo e a make, tá? Antes de continuar assistindo esse vídeo, não esqueça de deixar o like e tal O joinha, muito importante pro crescimento do nosso canal Compartilha muito com as suas amigas pra mostrar o que vocês acham, o que vocês vão decidir Se inscreve no canal se você é nova e assina o sininho, tá? E é isso Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui no box de informação Chega de enrolação e bora pro vídeo Então vamos lá, gente Uma make bem facinha e que não precisa muito trabalho Até porque é verão, vai ser na praia E a gente não quer a maquiagem escorrendo, né? A base escorrendo, que vai dar um certo trabalho Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu vou usar só o corretivo Eu não vou usar base E vocês vão ver que vai ficar legal Eu vou me maquiar aqui nesse outro espelho Pra mostrar pra vocês, tá? Basicamente, eu tô com a pele limpa Não passei BB Cream nem nada Eu já vou aqui, ó, contornando com o corretivo Embaixo Esse corretivo, gente, é o da Ruby Rose Ele é muito bom e dura bastante Esses dias eu esqueci de dormir Acordei com ele intacto Aí já vou usar aqui no centro do nariz Aqui na boca, ó Vou colocar só pitadinhas, tá vendo? Não vou usar muita coisa E só pontinhos na testa, pontinhos Aí agora que vem, gente Muita gente fala que não sabe usar corretivo Ou que toda vez que usa corretivo Acha que não cobre as imperfeições O segredo, gente, tá na mão Você não pode ter mão pesada Olha que lindo Dá um print aqui Você não pode ter mão pesada Você tem que fazer suave Você vai usar só para encostar Ó, você não pode, em hipótese alguma Arrastar a maquiagem Se você fizer isso Você vai tirar ela dali No começo, você dando batidinhas Parece que você não tá fazendo nada Parece que ela tá no mesmo lugar Mas não As batidinhas que você tá fazendo Você tá deixando ela ali no mesmo lugar E ela já tá cobrindo a sua pele, entendeu? Ela já tá cobrindo as imperfeições É só batidinhas Você não pode arrastar Se você arrastar, você vai fazer marca na pele E você não vai conseguir cobrir o que você quer cobrir E essa esponjinha aqui é boa Porque, ó, ela tem o espacinho pra entrar aqui, ó Tá vendo? Aí, quando chega no finalzinho aqui O que você faz? Você fecha o olho e dá batidinhas pra dentro da pálpebra Como se fosse uma base mesmo Batidinhas bem de leve Quase nada Ó, como já tá cobrindo, tá vendo? O corretivo serviu Não usei o corretivo no rosto todo Eu apenas... Vocês viram que eu fiz pontinhos, tá? Agora eu vou usar o quarteto de sombras Que eu sempre uso o quarteto de sombras Para a sobrancelha, tá? Como é praia, eu não posso usar o preto Eu tenho que usar esse marronzinho aqui, ó Bem levinho, tá? Só pra delimitar o espacinho da sobrancelha E preencher um pouquinho Não muito, só um pouquinho Bem de leve mesmo Agora eu vou usar um bronzeador da Eudora Vocês já conhecem, que é esse aqui Um grandão E eu não vou usar apenas uma coisa Eu vou usar os dois, ó Eu vou misturar os dois Batidinhas de leve, ó Usar em todo o rosto Bem devagar Pra dar uma aparência de bronzeada, ó Como se fosse um pó Mas bem devagar Pra não exagerar Não vou usar pó nessa maquiagem Eu vou usar apenas O iluminador Em todo o rosto Pra dar uma corzinha Pronto, gente Já usei o bronzeador, tá? O pó bronzeador Parece que eu peguei sol o dia todo E tô com o nariz vermelho E com a bochechinha vermelha Ai, gente Eu adoro essa marca fake Parece que eu peguei o sol o dia inteiro E tô bronzeada para o réveillon Mentira É tudo maquiagem Gente, eu amo maquiagem Eu amo esse poder da maquiagem De enganar as pessoas Agora, o que que eu vou fazer? Vou usar um pouquinho de blush Quase nada Porque a cara já tá toda coisa Parece que eu tô queimada de sol Um pouquinho só de blush Quase nada, quase nada Um pouquinho só Só pra dar uma corzinha Um corzinho de leve Pronto Não posso usar o bronzeador, gente Um Nesse sentido aqui, tá? Porque se eu fizer isso com o pó bronzeador Vai parecer que eu tô muito maquiada E já em movimentos circulares no rosto todo Dá impressão de uniforme, tá? Dá a impressão de uma De um bronzeado uniforme Aqui em cima da boca também O que que eu vou fazer pra diminuir o nariz? Eu vou pegar uma base, ó De tom mais escuro Bem mais escuro que o meu Pode ser dois tons acima, tá? E, ó Vou colocar aqui Vou olhar nesse espelho Ó Bem no cantinho do nariz, ó Um pincel bem pequeno Bem no cantinho Nariz grande é uma coisa bem complicada, né? Eu tô diminuindo mesmo Mas se ele tá grande Depois de feito isso Precisa ser exatamente igual, não Só Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o dedo Batidinho de leve Só pra fingir que o nariz é menor mesmo Depois de fazer todo esse processo Eu vou usar esse iluminador aqui Que eu comprei via AliExpress Tá? Que ele é maravilhoso Vou colocar um pouquinho aqui na mão Tá ok Agora eu vou vir com a mesma esponjinha Que eu usei no rosto todo Gente, ó Olha esse brilho aqui Maravilhoso Ele rende, hein? Ó Ó o brilho Perfeito Agora eu vou vir com batidinhas de leve E vou colocar aqui no rosto Pra dar um brilhinho Um brilhinho básico, né? Um glow Um brilho, mas nem tanto brilho, né? Vou espalhar Não sei se vocês conseguem ver pela tela Conseguem, né? Então Depois disso Agora eu vou pegar o mesmo pincel Bronzeador E espalhar com ele, tá? Ó Só pro brilho firmar Agora pra dar um toque final Né? Vamos passar a sombra Com o dedo apenas Ó Essa sombra aqui Marronzinha Com o dedo Só pra dar um toque final Só pra encostar, tá gente? Só pra dar aquela impressão De que tem sombra Mesmo se você for colocar cílios postiço Você pode fazer a mesma coisa Não é porque eu tô de alongamento de cílios Que você não pode fazer, tá? Ó Só bem de leve Pra saber que tem alguma coisinha aqui Tá? Agora eu vou usar esse batom aqui Da Bruna Tavares O nome é Victoria Victoria Olha como esse batom é maravilhoso Rosinha Bem menininha, gente Um look bem menininha Um batom maravilhoso E agora o que que eu vou fazer? Eu vou para o cabelo, tá? Aparentemente a maquiagem já tá mara Maravilhosa O que que eu vou fazer no cabelo? Geralmente eu gosto de usar esse aqui Que é o finalizador Na verdade eu uso ele na praia Porque ele tem fio de solar Eu posso usar um finalizador Posso usar um gel De homem mesmo Você pode comprar um gel Posso usar um levin Que eu também tenho esse aqui Ou posso... Vocês tem três opções Pode usar gel Pode usar um levin Pode usar um finalizador de praia Ou pode usar aquela hidratação No caso que... Não precisa lavar, sabe? Spray de hidratação instantânea Eu usei o spray primeiro Logo depois que eu lavei o cabelo Pra dar uma hidratadinha básica E agora, gente Eu vou usar o levin Mas você também pode usar O finalizador sem química Que é aqueles que vocês levam pra praia Certo? Vou usar um levin, ó Ele é assim E vou passar aqui em cima Em todo o cabelo Ó, como vocês podem ver As pontas já estão quase secas Vou deixar seca assim mesmo Passei o levin Vou vir com o dedo mesmo Com a mão, no caso Depois eu venho com a escova, né? Certo? Bem cheiroso Ó, vou penteando Bem bagunçadinho Passo o dedo, ó O dedo pra ficar uma coisa bagunçada Porém, tô arrumada, certo? Agora eu venho com o spray Esse aqui eu ganhei, né? Da Aspa Porque é ele que vai deixar o volume Vai deixar o cabelo em pé Durante a noite toda Até o réveillon Acabar Pra chegar 2018 E no restante do cabelo também O cabelo pode até secar Entendeu? Mas tem que ter spray Pra deixar ele de bom Pronto, gente Basicamente A make e o cabelo Tá pronto Tá ótimo Gente, tô pronta Ó, esse cabelo bar Esse brincão maravilhoso Que eu parcelei Três vezes Gente, esse brinco é tão grande Mas tão grande Que tá agarrando o cabelo Misericórdia Ai Enfim Pronto, gente No pescoço não vou colocar nada Porque o vestido é cheguei Vou mostrar pra vocês Vou mostrar como é o vestido Bem cheguei E a make basicamente é essa, gente Ó, uma sombra bem básica Sem delineado Sem nada Porque é praia Não quero suar Não tô afim de suar Gente, o look é esse, ó Escolhi esse vestido Que eu adoro esse vestido Vou mostrar um pouquinho de longe Pra vocês Eu sou muito fã desse vestido E até então eu tô descalço Porque eu não vou ficar descalço na areia Por enquanto Mas talvez eu sou louca, né? Talvez eu queira ficar Pode colocar uma rasteirinha Então Uma sandalinha de brilhinho Enfim Mas esse é o look que eu escolhi, gente Ai Já tô pronta pro réveillon E agora Eu vou dar um close pra vocês aqui Na make E de frente também Uma claridade melhor Ó, gente A make Tá assim Bem trabalhada Bem bacana, né? E é isso, gente O vídeo se encerra aqui Espero que vocês tenham gostado muito Espero que eu tenha ajudado vocês De inspiração, né? Não esqueça de deixar o like Pra ajudar aqui no nosso canal, tá? Ajudar a divulgação aqui do nosso canal Compartilha muito com as suas amigas Mostrando a ideia E é isso, gente Me segue nas redes sociais Que por enquanto Até o ano novo Eu vou estar fazendo vários vídeos Enfim, é isso Um beijo Ah, não esquece de se inscrever, tá? Até o próximo vídeo Tchau